Olá e sejam bem-vindos a estar aqui com o Império Brasil. Já publiquei este trabalho no meu blog e também no Facebook, mas nem eu não tinha feito um vídeo. A imagem que vocês viram antes é o antes de este projeto. Este projeto era um caderninho com alguns poemas e o caderno de poemas que uma cliente me deu para as mãos poderia fazer uma reconstrução deste caderno, no fundo fazer de uma capa e uma contracapa e ainda fazer de uma caixinha. Aqui está então o resultado final. Eu ainda não o entreguei, por isso é que estou a fazer o vídeo para vos mostrar. Esta é então a caixinha que eu lhe fiz. Eu coloquei-lhe uma etiqueta e algumas folhas. Fiz então o escuro rosa porque o caderninho de poemas foi um caderno que ela ofereceu à filha. E portanto dei-lhe o escuro rosa. E a parte de trás era o escuro rosa também. E depois o caderninho. Como vocês viram como era o caderninho antes e agora aqui está o caderninho depois. Esta é então a capa que eu lhe fiz. Coloquei-lhe na mesma etiquetazinha. Coloquei-lhe uma lombada e coloquei-lhe estas fitas mais para conseguir tirar melhor. Então, se não quiserem fazer assim, podem simplesmente puxar as fitas e sai o caderninho lá de dentro. Portanto, aqui é a lombada e aqui está a parte de trás do caderninho. Depois, cá dentro, manti esta parte que estava no fundo aqui. E eu coloquei-lhe cá dentro para manter a letra dela. Para não tapar tudo aquilo que era do caderno. E coloquei-lhe esta parte aqui dentro. E ela também tinha um marcador. O livro estava mais em tons de vermelho. Então, esta parte aqui estava em vermelho e eu coloquei-lhe este papel que é igual a este. Para manter um bocadinho de clareza. E coloquei-lhe as fitas minhas fora igual. Depois, quero só mostrar aqui outra parte. À medida que fui abrindo o livro, ele foi-se começando a desfazer. E então, eu tive que arranjar uma solução. E esta foi a minha solução. Quando ele começou a desfazer na parte de trás, eu coloquei esta ligação. Esta foi uma das folhas que me faltou, eu coloquei-lhe. E eu coloquei-lhe aqui. Mantive o desenho e fiz assim. No fundo, ela acaba de ter mais espaço aqui para escrever. E aqui, mantém o papel bonito. E faz de ligação assim para cá. E aí está. É só isto que eu vos queria mostrar. Portanto, já sabem, se estiverem um bocadinho de clicar e queiram ver reconstruído o mini álbum, queiram ver reconstruído, já sabem, passam no meu blog. Ou enviam-lhe um e-mail. Podem-me enviar a fotografia do álbum que querem que eu construí. Ou-vos mais ou menos um instrumento quanto é que eu queria. E basta para enviarem-se o correio. Eu devolvo novamente o correio. O e-mail é imperitorio.com. O blog é www.imperitorio.blogspot.com. Obrigada por terem assistido. E aí Obrigado.